A CIDADE NO BRASIL Ela tem uma postura incomum entre os mamíferos. Ela fica sentada como o cão. Ah, você chama isso de incomum? Ah, fala sério! Já vi que esse desafio vai ser a maior bobagem! A capivara é o maior roedor do mundo. Os dentes dela crescem sem parar e podem medir até 7 centímetros. Mas a capivara consegue evitar que eles cresçam demais mordiscando pedras e troncos de árvore. Já os cães não têm essa habilidade. Agora vamos ver quem nada melhor. O cão ou a capivara? A capivara é uma ótima nadadora. Ela tem os dedos unidos por uma membrana. A capivara tem muito fôlego e é capaz de ficar sem respirar por 5 minutos ou mais. Agora que ele me avisa! As mães são muito cuidadosas. Elas ensinam os filhotes a descobrir novos alimentos, a nadar e até a vencer obstáculos. Até os 4 meses, os filhotes seguem a mãe em fila indiana. Ei, para de chutar meu calcanhar! E agora vamos falar sobre o... Ei, Croquete! O que você está fazendo? Eu vim te ajudar a apresentar o bloco sobre o Bambi. Bambi? É! Aquele bichinho fofo ali. Não é o Bambi, é um veado catingueiro. Ele é aqui do Brasil. Ah, mas é tão fofo quanto o Bambi. Sabe como as mães dão banho nos filhotes? Ah, eu imagino. Na vida real não é bem assim. Puxa, mas ela não usa nem um sabonetinho. Isso aí se chama banho de gato. Várias espécies limpam seus filhotes assim. E a hora de comer? Você tem ideia de como é? Claro! Viajou de novo! Olha só como é que é. Nossa! Na minha imaginação era muito mais fácil. Ai, 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 ai. É, na minha imaginação também era muito mais fácil desafiar uma capivara. E no próximo programa a gente vai falar sobre a ariranha. Esse bichinho fofo! Ah, vai ser moleza! Ai, que lindos! Ai, meu Deus, é muito fofo! Borboletas! Trul tutu trul tutu trul tutu Crocket, para de cantar! Ah, mas tá combinando! Lá lá, lá lá, lá! Tá, eu errei um pouquinho agora! É, esse pedaço tá meio difícil! Acabou!